Todo dia colocava os pratinhos com comidinhas. So every day she would put the plates with food on it, set the table, yeah. But, oh, desculpa. Mas o meu tio reclamava toda vez. But her uncle would always complain every single time. Quando a vovó colocava as comidinhas no prato, ele dizia, é muito pouco, eu estou com muita fome. His mom would put food on the plate and he'd go, oh, that's not enough, I'm really hungry. Eu quero mais. Esse é de brincadeira. Eu quero mais. He'd say, I want more, give me more. E ele ficava zangado e a vovó ficava preocupada. Então, ela dizia sempre pra ele, agradeça, Antônio. Porque nós temos comida pra todos vocês, são 13 filhos. Because it's 13 kids and we have food for everyone. Mas não importa, mamãe, eu tô com fome, eu quero mais. But he'd say, I don't care, I'm hungry, I want more. Então, um dia. One day. Então, um dia. A vovó resolveu ensinar o Antônio a agradecer. Então, ela pegou o prato do Antônio, aliás, ela não pegou o prato do Antônio, deixa aqui. Ela guardou o prato do Antônio. E ela pegou a bacia cheia de comida. Isso foi verdade, viu gente? E colocou lá e disse, Antônio, venha comer. Então, ela pegou, ela colocou o prato do Antônio na mesa e disse, Antônio, venha comer. Oh, mamãe, isso é tudo pra mim? Eu disse, uau, isso é tudo pra mim? É, Antônio, você pode comer tudo. Aliás, você tem que comer tudo. E ela disse, sim, você tem que comer tudo. E ele começou a comer, comer. E no começo, estava tudo muito gostoso. E ele começou a comer, comer, comer. Tudo foi tão delícia. Mas, de repente, ele começou a se sentir cheio. E ele começou a se sentir realmente cheio. Então, ele disse, mamãe, eu já estou agradecido. E ele disse, mamãe, eu estou agradecida agora. Eu estou agradecida. Eu estou agradecida. Não, Antônio, você ainda não aprendeu. Você vai comer tudo o que está aí. Ela disse, não, você não aprendeu a sua leitura ainda. Você tem que comer tudo que está naquele bolso. Tudo. E o Antônio teve que comer tudo. E sabe o que foi que aconteceu? Então, ele teve que comer tudo. E você sabe o que aconteceu? Ele ficou doido da barriga. Meu coração também. A vovó deu um remédio para ele. Ela deu um remédio para ele. Mas ele aprendeu naquele dia. Mas ele aprendeu naquele dia. Que ele devia sempre agradecer o que tinha no prato. E não reclamar. E aqui na Bíblia nós temos muitas pessoas falando e agradecendo a Deus. E Jesus pede que a gente seja grato todos os dias agradecer pelo que ele dá para a gente. Então, vamos dizer obrigado ao Senhor agora. Então, vamos agradecer ao Papai do Céu. Junto as mãozinhas. Ok. Elas querem organizar primeiro. Muito bem. Vamos pegar e colocar as plas. Muito obrigado por tudo que tu nos dás. Fique conosco e nos ajuda a sempre agradecermos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Em certa ocasião, um pastor evangélico, para impressionar a congregação dele, ele começou falando, olha, quando eu, antes de ser pastor, eu não tinha nada. E Deus me abençoou e eu tenho, agora tenho dois carros. E como eu estou falando tudo, Deus tinha feito por ele, estava feliz da vida. Aí, um irmão da igreja levantou e falou assim, irmão, eu tenho a experiência parecida com a sua. Eu tinha duas casas, só tenho uma. Eu também tinha dois carros, só tenho um. Jesus me ensinou a repartir. Devemos ter graça a Deus em podermos devolver os nossos dízimos e doar as ofertas do Senhor. Que o Senhor nos conceda sempre o espírito de gratidão. Que o Senhor seja louvado neste momento pelos dízimos e pelas ofertas. Que os diálogos tenham a oportunidade neste momento. Que o Senhor seja louvado 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 neste momento. Para um dia com as nossas arpa. Que o Senhor seja louvado neste momento. 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 Música Sobre suas asas estou descansando E daqui a noite confiante eu estou Sobre suas asas vou sempre abrigado Fui redimido e seu filho já estou Descansarei, descansarei Sobre suas asas benditas Ao seu abrigo pois tosarei Paz e alegria infinitas Sobre suas asas refúgio eu encontro Meu coração poderá descansar E se este mundo não presta socorro Sobre suas asas vou sempre abrigado Descansarei, descansarei Sobre suas asas benditas Ao seu abrigo pois tosarei Paz e alegria infinitas Sobre suas asas promessa preciosa Sempre me imposto do mal oculta Salve Jesus e confiante na graça Todo mundo me imposto do mal oculta Descansarei, descansarei Só suas asas benditas Ao seu aflito, pois gozarei Mas alegria infinitas Seremos dirigidos em oração nestes momentos Que podem, por favor, se coloquem de vez Muitas bênçãos nesta manhã Nós queremos agradecer a oportunidade Mais uma vez estarmos reunidos como amigos e irmãos Para louvar mais uma vez E render culto e ação de graça ao teu nome Pedimos que neste momento venha Abrir os nossos corações Para que possamos compreender a tua mensagem E o teu desejo em nossas vidas E com a tua ajuda possamos fazer as reformas necessárias Para encontrar contigo Abençoa a tua igreja Abençoa o programa que teremos Na par da tarde também De maneira especial sobre a comissão da igreja Que teu Espírito possa se manifestar mais uma vez Presente e abençoando E nos liderando nessa missão de Trabalhar o suparativo Pedimos um abraço especial para Nosso pastor Que tenha a mensagem desta manhã Que possamos ser imbuídos pela tua palavra Inspirado por ele Que possamos Juntos Sermos aqui felizes Por estar na tua casa A oração mais uma vez Que a tua paz Esteja em cada coração presente E que teu Espírito possa se manifestar presente No nosso meio São os óculos que pedimos No doce nome da filha amada de Deus Amém Bom dia irmãos Feliz sábado a todos Hoje nós vamos louvar o nome de Deus Eu vou cantar uma música que fala um pouquinho Sobre a nossa realidade Minha realidade como ser humano Que muitas vezes se encontra Muito Alto o suficiente A gente acha que pode Viver nesse mundo sozinho Bem à vontade E não precisa de mais nada Que não seja Das nossas forças Somente A gente acha que a gente pode fazer Por si mesmo tudo E as vezes a gente Pega e se encontra No momento que você se vê Você está ali sozinho E você vê que você depende De algo muito maior Que além das suas forças somente Aí você vê que depende de Deus E o mais interessante É que você Percebe isso E Deus está com a mão estendida Para te perdoar Para estar do teu lado Para te ouvir Para te ajudar no que for preciso Isso pode ser feito A cada dia Espero que nós possamos Meditar na lei dessa música E conseguir aplicar um pouquinho Na nossa vida Para te ajudar no que for preciso A cada dia Para te ajudar no que for preciso Sozinho aqui estou Não tem um tempo oral Não tem mais pra onde ir O vento já secou As lágrimas Tentei correr Não tem mais para te ajudar no que for preciso Não tem mais para te ajudar no que for preciso Não tem mais para te ajudar no que for preciso Não tem mais para te ajudar no que for preciso Eu quero, Senhor, ouvir tua voz Sentir tua luz Sentir tua luz Em mim Eu nasci um sol Que um dia brilhou Em mim Eu nasci um sol Eu não tenho mais para te ajudar no que for preciso Eu não tenho mais para te ajudar no que for preciso Eu não tenho mais para te ajudar nele Quando eu fiquei no escuro A paz me abandonou Meu céu desagou No mesmo instante em que eu confundi Daqui de onde estou Quero entornar o teu perdão Perdão por fugir Por um monte de rir Os pés que fiz pra mim Perdão por zumbar Vou não te escutar Tentar ser feliz sem ti Eu quero, Senhor Ouvir tua voz Sentir tua luz Enfim Renasce o sol Que um dia brilhou Renasce o sol Que um dia brilhou Em mim Ouvir tua luz Ouvir tua luz Coisinhas O Hamilton já comentou Que hoje E a tarde Ouvir tua luz 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 Ou seja no lar Na igreja Associação Assumindo pulamente A masculinidade E os potenciais Que Deus colocou Dentro de cada um de nós Ontem à noite Foi a reunião De um pequeno grupo E foi muito bom Nós, como sempre Se a gente não sai Fica ali 11 horas da noite Mas sempre muito bom A discussão Não apenas o social Mas o espiritual Já soube Que o dos jovens Foi muito bom também Ontem o Tales Dirigiu a lição Sobre o perdão E sei que foi bem legal Acredito que eu aqui, o da igreja também Não fique de fora Não perca oportunidade Onde estiverem dois ou três reunidos Ali estará a presença de Deus E o pequeno grupo é o nosso culto de oração É o nosso momento onde a gente pode ali Não apenas se sociabilizar Mas também buscar esse crescimento espiritual Que é o alvo de todos nós Como membros do corpo de Cristo Una-se a um Sexta-feira que vem No entanto, não teremos pequeno grupo Por que não teremos pequeno grupo? Porque teremos culto na igreja Sexta que vem a noite Teremos culto especial aqui na igreja Às sete e meia da noite O pastor William Costa Júnior Que atualmente é o diretor de comunicação Da Conferência Geral E a sua esposa Sonete Estarão aqui conosco Ele prega e ela canta Então, sexta-feira que vem Às sete e meia da noite Então, não teremos pequenos grupos Teremos o recesso Os pequenos grupos voltarão no dia 15 de novembro E sexta que vem Convidamos a todos Convida os amigos também Creio que será uma excelente oportunidade Ouvimos a palavra de Deus Ele é um excelente comunicador Um excelente pregador Um homem abençoado por Deus Ela é uma cantora também Que dispensa apresentações E eu acredito que será uma noite assim Repleta de alegria E o privilégio De termos esse casal conosco Aqui na sexta-feira que vem Ok Pode vir encaminhando, Nicole E hoje à tarde Eu já mencionei que nós teremos reunião Mas para aqueles que tiverem a tarde vaga Hoje nós teremos almoço da igreja O dia do mais amigo Mas para aqueles que tiverem a tarde vaga Eles estarão hoje à tarde em Black Town Então se você no almoço Estiver com a tarde vaga Quiser dar um pulinho em Black Town Eles estarão hoje à tarde lá O programa obviamente será em inglês Acredito que é um programa mais vasto Do que o nosso aqui Vão ter outros grupos cantando Alguma coisa assim Não são apenas os dois Mas se você quiser Hoje à tarde Pastor Daniel entrou em contato comigo Eu digo Vou estender o convite à igreja Para aqueles que quiserem estar lá Hoje à tarde Nicole fará a segunda leitura Da comissão de nomeações Paremos a votação E depois iremos à palavra de Deus Na 19 de outubro A grande comissão votou para ter 11 membros Na comissão de nomeações A grande comissão escolheu Que os seguintes membros Para ser a comissão de nomeações Pastor Vieira Emultim da Silva Casey Guimarães Matheus Barbosa Marcelo Bussaccarini Marcelo Heidman Alice Serafim Fernando Freitas José Arguedas Fernando Cheira Miquel Serrão Ok Essa foi a proposta Tivemos uma semana Para as observações Então já foi dado o apoio Semana passada Então todos que forem favoráveis Levantem a sua mão E sinal afirmativo Favoráveis Obrigado Contrários Então fica Oficialmente instituída A comissão de nomeações A comissão de nomeações E hoje à tarde Já nos reuniremos Logo após o almoço Olhe por esse momento Feche seus olhos agora Querido Pai Obrigado Senhor Tendo o privilégio De aqui estarmos Em tua casa E nesse momento Podemos abrir a tua palavra Que esta tua palavra Pai Ao ser aberta E ao ser lida Que dela possa Manar Poder Possa emanar Acima de tudo Renovação espiritual E possamos Ao entrar em contato Com os teus ensinos Ter a nossa vida Transformada Abençoa todos aqueles Que aqui se encontram Oramos agradecidos Em nome de Jesus Amém Marcos capítulo 4 Versos 35 e 36 Abra sua Bíblia Por favor Marcos 4 35 e 36 A Bíblia nos diz o seguinte Marcos capítulo 4 Versos 35 e 36 Naquele dia Quando já era tarde Disse-lhes Jesus Passemos Para o outro lado E eles Deixando a multidão O levaram consigo Assim como estava No barco E havia com ele Também Outros barcos Hoje eu queria falar Um pouquinho Sobre Sobre a questão Do descanso O que Talvez seja Até um contrasenso Porque nós vivemos Hoje Numa Numa época Tão marcada Pela hiperatividade A tecnologia Surgiu Há mais ou menos 20 anos atrás A mudança Tecnológica E muitos pensaram Naquela época Que a vida Ficaria mais fácil Eu não sei se ficou Mais fácil Mas que ficou Bem mais Busy Isso é uma realidade Isso é uma realidade E hoje Às vezes A gente fica pensando Como seria a vida Sem o computador Sem o iPad Sem o telefone A sensação É que a gente Está conectado 24 horas por dia E eu não sei E eu não sei se é diferente Se vocês são diferentes De mim Mas apesar De tudo isso Eu vivo com a sensação De que ainda está Faltando algo Que alguma coisa Ainda Que alguém ainda Pode perder você De vista Por algum momento Eu lembro Quando iniciei Meu ministério Em 1993 Exatamente 20, 21 anos Atrás E naquela época Os computadores Não existiam Computador pessoal E Ou se existia Estava muito no começo E eu me lembro Que a primeira máquina Que eu comprei De fato Para me ajudar No trabalho Foi uma máquina De datilografar Elétrica E naquela máquina Eu podia Datilografar Um documento E eu dizia Quantas cópias Eu queria E ela Printava as cópias Na quantidade Que eu queria Aquilo já era Um avanço tremendo Eu lembro Que alguns membros Da igreja Vieram à minha casa Para olhar a máquina E olha que legal A máquina E ela fazia Ali cópias Sem eu precisar E ali na copiadora Mas é interessante Como isso parecia Ser grande coisa E hoje não é nada Eu lembro O primeiro celular Quando eu tive Em 1996 E era aquele celular Que você abria E puxava uma antena E ele ficava gigante Parecia um radiomador Mas E você colocava ele Na cintura E eu lembro Que na igreja Eu era o único Que tinha Eu às vezes até Evitava de usar Porque alguns Podiam achar Que era vaidade Ainda tinha aquela coisa Assim Porque era muito caro Na época E eu lembro Que ainda existia Essa questão Assim Eu penso às vezes Na época Dos nossos avós Sabe E não tinha nada disso Me parece Que as pessoas Eram menos estressadas Eu não digo Que era melhor Ou pior Mas que a vida Era diferente A vida era diferente A gente hoje Não saberia mais Vessem tudo isso Essa semana Eu esqueci meu telefone Apenas por Algumas horas Saí E esqueci meu telefone E fiquei angustiado Porque eu fiquei pensando E se alguém morrer E tentar me ligar Não morto Lógico Mas alguém Tentar me ligar Entendeu Para avisar Que a pessoa morreu Mas sabe Você começa a imaginar E se isso acontecer E na realidade São apenas Coisas imaginárias Uma necessidade Que nós criamos Que a gente não conseguiria Mais viver sem isso Hoje Parece às vezes Até errado Você está tranquilo Você tem que estar Correndo sempre Se você encontra alguém E pergunte aí Como é que está a vida Todo mundo diz Olha, estou busy Estou busy Correndo Se você disser Que está bem É capaz de alguém Olhar para você E dizer Você vive em que mundo Qual é o planeta Que vida é essa Como é que pode Esses dias Eu ouvi na rádio Dizendo que as empresas Estão muito preocupadas Porque muitos Trabalhadores Aqui na Austrália Já não saem mais Para o lunch break Eles comem o almoço Ali mesmo Na sua mesa de trabalho Por várias razões E eles falavam Sobre os riscos Que isso pode trazer O primeiro De você sujar Toda a mesa Óbvio Mas o segundo É que não faz bem Não faz bem Para a mente Não faz bem Para o corpo Estão querendo voltar A realmente fazer disso Alguma coisa Que faça parte Do nosso hábito Lembre-se Estar sempre ocupado Não nos torna mais Importantes Não nos torna mais Importantes Mas quando eu penso nisso O que mais me preocupa É perceber que É possível hoje Você acordar E ir dormir À noite Sem ter tido Sequer Um minuto Um minuto De silêncio Silêncio absoluto De tranquilidade Para exercitar A calma A paz E ouvir A voz De Deus É a época Da hiperatividade O texto de hoje Que nós lemos Está no Evangelho De Marcos E o Evangelho De Marcos Ele é singular Porque o Evangelho De Marcos É um Evangelho Extremamente dinâmico Jesus Ele é retratado Por Marcos De uma maneira Hiperativa Você lê O Evangelho De Marcos E ele não é longo 16 capítulos Se você lê O Evangelho Numa tirada Só Você vai ver Que vai faltar Fôlego Porque não existem Interrupções Marcos procura Retratar Esse ministério De três anos E meio De Jesus Mas de uma Forma tal Onde Jesus Aparentemente Não parou Ele esteve Bísio O tempo inteiro E Marcos Retrata bem isso Havia um Ascenso de urgência Em Jesus Quando você lê Marcos Você percebe isso Havia um senso De urgência Em Cristo Que o consumia Ele sabia Que não tinha muito tempo Ele sabia E essa urgência O consumia Urgência Em salvar Urgência Em alcançar Outros Urgência Em consolar As pessoas Urgência Em chegar As pessoas Sabe Nunca se esqueça É urgente Para Jesus Que você Seja salvo É urgente Para Ele Existem dois Grandes perigos Na vida espiritual E isso Está muito claro Na minha mente O primeiro deles Para aqueles Que já são Batizados Que já assumiram Compromisso Com Deus E conhecem Um pouco mais Da profecia Que sabem Que Cristo Voltará um dia Mas existem Elementos A se cumprirem Antes disso O maior risco Para este grupo É o risco De adiarmos Decisões De buscarmos Uma experiência Mais profunda Com Deus Para um futuro Um futuro Que a gente sabe Que nunca o que? Que nunca chega Um amanhã Que nunca chega E eu não digo Que esse grupo Vai sair da igreja Não Mas o maior risco Para esse grupo É continuar na igreja Mas de forma Meio apática De forma indiferente Quem sabe Você até teve Uma linda experiência Com Deus Num passado Distante Mas nunca mais Essa experiência Foi renovada Sabe A salvação É alguma coisa Que tem que acontecer Todos os dias A graça De ontem Ela não serve Para hoje O perdão De ontem Tem que ser Renovado Hoje Não importa Quão aparentemente Correta Esteja a sua vida Sem uma experiência Diária Com Deus Sem essa graça Diária A experiência Vai ficando Para trás Até um ponto Que tudo Perde o sentido E vai se transformar Num mero Ritualismo Num mero Hábito religioso O outro grupo Que corre o risco São aqueles Que ainda não Assumiram Compromisso com Deus Aqueles que ainda Não foram batizados Que não deram Espaço definitivo De dizerem Senhor Minha vida Te pertence E a tentação Para esses É adiar a decisão Até um momento Mais conveniente Um momento Mais apropriado E alguns pensam Quem sabe Na próxima semana De oração Quem sabe Próximo ano Quem sabe No final de ano Quem sabe Quando isso acontecer Quem sabe E esse dia Nós sabemos Que nunca também O que? Nunca chegará Para Jesus A vida espiritual Era um assunto Urgente E Marcos Retrata bem isso Eu não sei Qual é o teu caso Particular Mas sabe Não adia A tua decisão Não adia A tua escolha Jesus tinha Esse senso de urgência A Bíblia Foi escrita No senso de urgência Paulo diz Em Hebreus Hoje Se ouvires A sua voz Hoje Não endureçais O vosso coração É hoje E a razão É muito simples Porque hoje O dia de hoje É tudo o que você tem O dia de amanhã Não te pertence Quem vai garantir Que amanhã você está aqui Quem vai garantir E só para deixar claro Eu espero que você esteja Não é para criar terror Mas é a realidade O dia de hoje É a única coisa Que nós de fato Possuímos E Jesus contou um dia Uma parábola Em Lucas capítulo 12 Não precisa ler Você pode anotar E ler em casa Mas nessa parábola Ele contou a história Daquele homem Que trabalhava Feito louco Juntando as coisas Juntando sua riqueza E não bastava O que tinha Ele queria mais Ele ampliou os celeiros E guardou muita coisa Ele disse Olha Eu vou guardar Para que eu tenha aqui Para muitos anos E Jesus disse Mas Deus lhe disse Louco Esta noite Te pedirão A tua alma E o que tu tens preparado Para quem será Aquele era o último dia De vida dele Mas ele não sabia Planos e planos E planos Hoje é o dia da decisão Jesus Trabalhou com o senso de urgência A Bíblia foi escrita Num senso de urgência Mas o texto de hoje Ele aparentemente É até um contrassenso Do que eu acabei de falar A respeito de Cristo Porque no texto de hoje Jesus ele aparece De uma forma diferente Ao invés dele estar Quem sabe Convocando os discípulos Para mais uma missão Mais uma viagem Pedindo relatórios Ou quem sabe Fazendo ali Uma exposição Das metas Para o ano seguinte Jesus Nesse texto Ele está convidando Os discípulos Para passarem Para outra margem Para descansar Ele para um pouco E o verso 35 Diz Que a Bíblia A Bíblia fala Naquele dia Quando já era tarde Jesus lhes disse Passemos Para o outro lado E esse convite De Jesus Aos discípulos Foi um convite Para descansar Não era trabalho Mas já era tarde Da noite Já tinham trabalhado O dia inteiro Jesus disse Para Chega Entrem no barco Vamos para o outro lado Do mar E era um convite Para o repouso Sabe Jesus era humano Nunca se esqueça disso Igual a você Igual a mim Ele assumiu A natureza humana Hebreus capítulo 4 Diz que Justamente por isso Ele pode compadecer-se De nossas fraquezas Porque ele sabe o que é Ele sabe o que é Ele não é apenas Esse Deus transcendente Longe e distante Mas ele Ele empoeirou Os pés dele Nas estradas desse mundo Ele viveu aqui Ele sabe o que é Viver nesse mundo Por isso Quando você estiver vivendo Os seus dias De solidão Os seus dias De cansaço Onde o desânimo Bate a porta Onde você se sente Espiritualmente fraco Os dias em que você Está preocupado Ou está inclusive Cansado fisicamente Quando você estiver vivendo Esses dias Lembre-se Ele sabe Ele sabe o que é E por isso Ele pode ajudá-lo Aliás Eu gosto sempre Não apenas de lembrar Que Jesus sabe Jesus viveu Uma vida comum Mas eu gosto sempre De lembrar Que os pastores Também são pessoas comuns Tem gente que acha Que não Um rapaz Um dia Eu nunca me esqueço Aproximou-se de mim Na igreja em Fortaleza Quando eu era pastor Em Fortaleza No nordeste do Brasil E ele disse Pastor, eu queria ser Um big brother E eu digo Ué, o que você quer dizer Com isso? Ele disse Não, eu queria poder Instalar câmeras Na sua casa Para poder ver Como é a sua vida Eu digo Meu amigo, você ia dormir Nos primeiros dez minutos Boring Não tem Você imagina o que? Que durante o dia Tem uma nuvem Me acompanhando Pela cidade E à noite Uma coluna de fogo Não sei o que ele imaginava Mas ele foi muito sincero Na maneira dele De curiosidade De achar Que existe alguma coisa De sobrenatural E eu disse Ele não existe Um dia Estava no supermercado Fazendo compras À noite E no Brasil Vocês sabem Que às vezes Os supermercados Abriam até Não sei que horas E alguns abrem Vinte e quatro horas Por dia E eu voltava De algum programa Na igreja E parei Para comprar alguma coisa E encontrei Uma irmã da igreja E quando ela me viu Olhou Surpresa Pastor Fazendo compras Eu disse É irmã Lá em casa A gente come também Tem que comer Se pudesse Não comer Melhor Economizava Uma boa grana Mas não tem como Mas sabe Jesus Ele sabe O que é viver aqui As mesmas lutas As mesmas dificuldades Por isso Quando você Se ajoelha Diante dele E saiba Que você tem Um Deus Que pode Compadecer-se De suas fraquezas Porque ele foi Tentado em tudo Como você Em tudo Por isso Naquele dia Ele chamou Os discípulos Passemos Para outra margem Vamos descansar Um pouco O melhor de tudo É que Jesus Ele nos convida Para descansar E sabe gente O descanso Ele é importante Em todas as dimensões Do descanso O descanso físico É importante Fundamental Hoje as pessoas Estão Parece Finalmente Entendendo isso Eu lembro Quando eu entrei No ministério Eu tinha amigos Que chegavam E diziam Olha Três anos Que eu não tiro férias E falavam Com orgulho Como se fosse Uma grande coisa Hoje Graças a Deus Os chefes Estão entendendo Que é importante Tirar férias E obrigam você A tirar férias Porque disso Depende o seu rendimento A sua saúde Física Emocional É importante O descanso É necessário Mas lembre-se Na hora E no lugar certo A igreja Por exemplo Não deveria ser Lugar para dormir Nunca Nunca Esqueço da história Daquele irmão Convidado Para ir à plataforma E pediram Para ele Anunciar O hino O hino final Mas ele dormiu Eu já tive Alguns líderes De igreja Que dormiam Na plataforma Por isso Que eu não gosto Faz o que faz Tem que fazer E depois desce Porque qualquer coisa Que acontece aqui É uma distração Não adianta Cruzou a perna Caiu a bíblia No chão Olhou para cima A igreja E aí distrai A igreja Mas naquela época E ele dormindo E aí Estou pregando Sobre a volta de Cristo E faz uma afirmação E se vira para o irmão Para ter a confirmação dele E diz Não é irmão E quando bate nele Ele acorda E levanta Irmão Vamos ficar em pé E terminar o culto Cantando o hino tal Não irmão Fica calmo Não é o final do culto Não é Mas não é lugar Para dormir Mas sabe O descanso É importante Eu sei que é uma luta Mas o descanso É importante Se você não descansa Fisicamente Sem descanso Apropriado O seu poder De decisão Está afetado Sua capacidade De discernimento A energia Cai O seu humor Fica alterado Há um risco Maior De obesidade De problemas Cardíacos Tanta coisa Que hoje A ciência Já sabe Que estão Diretamente Relacionadas Ao descanso E como é importante O descanso No entanto Quando eu leio Esse texto Eu entendo Que Jesus Ele Ele nos convida Não só A descansarmos Fisicamente Mas principalmente O descanso espiritual Ele sabia Que os discípulos Estavam exaustos E a exaustão Deles Não era apenas Física Mas era espiritual Também Não pense Que Que você Pode ser Um cristão Saudável Sem tomar Sem tomar Tempo Para renovar Suas forças Espirituais Em Deus A cada dia Você precisa Disso Mateus Capítulo 11 Verso 28 Jesus mesmo Ele fez esse convite Quando ele disse Em Mateus 11 Verso 28 Vinde a mim Todos os que estáis O que? Cansados Sobrecarregados Estressados Ansiosos Impacientes Esgotados Vinde a mim E eu o que? Eu vos Aliviarei Sabe? Derrame suas angústias Perante ele Preocupações Dúvidas Ansiedades Consumindo sua mente Roubando seu sono À noite Não é fácil Eu perco a noite Às vezes Acordo E a gente Parece que é interessante Quando você Acorda E não consegue dormir Às vezes você diz assim Eu não vou pensar em nada E quanto mais você diz Que não quer pensar em nada Mais você pensa em tudo E aí começa A cabeça Quanto às vezes Já não peguei o telefone Às vezes ao lado da cama À noite Para anotar alguma coisa Que acordei de noite E lembrei Para não esquecer No dia seguinte Aí vou lá E anoto alguma coisa Sabe? E você precisa de disciplina Para evitar isso E Jesus diz Vem a mim O descanso espiritual É importante O Salmo 131, 2 É um verso muito bonito Porque Davi No Salmo 131, 2 E Davi Era uma pessoa Extremamente atribulada Olha a vida dele Não é? A gente pensa nele Como rei Mas a vida dele Não foi fácil E Salmo 131, 2 Ele diz Eu tenho feito Acalmar e sossegar A minha alma E como ele fez isso? Como uma criança Desmamada Sobre o seio De sua mãe Qual criança desmamada Assim a minha alma O que? Para comigo Ele encontrou a maneira Ele se colocou Nos braços de Deus Como um bebê Se coloca nos braços Da mãe E confia Que ela Cuidará dele Ela sabe As necessidades Ela o amparará Ela estenderá O seu braço E o protegerá De tudo aquilo Que o ameaça Era essa imagem Era essa imagem Que ele tinha em mente E ele conseguiu Ao longo da vida Desenvolver essa capacidade De se lançar Nos braços de Deus Como um bebê Se coloca nos braços De sua mãe Mas sabe É interessante Porque Enquanto eu preparava isso E estudo Lendo um pouco Sobre essa questão Do descanso Do repouso espiritual Eu entendi que É impossível Falar sobre Descanso espiritual Descanso físico Sem tocarmos No assunto do sábado É impossível Porque o descanso É a marca distintiva Desse mandamento Aliás Nós como adventistas Do sétimo dia Nós somos conhecidos Pelo mundo cristão De forma geral Por causa do sábado As pessoas podem não saber Nada de nós Mas nos conhecerão Em função disso O sábado é visto Como um elemento De fé distintivo Por parte De todos os grupos Religiosos Quando olham para nós E não é por nossa causa Alguém certa vez Que com quem eu conversava Perguntou e disse Pastor, por que Que vocês falam Tanto do sábado Eu disse Olha, não é que a gente Fale muito do sábado O problema é que As pessoas Quando se aproximam Só nos perguntam Sobre isso Porque é o que vem É o que salta os olhos E nós acabamos Tendo que responder Mas não é que isso Seja mais importante Que outra coisa Por outro lado Eu entendo Que nós não podemos Também negar A singularidade Desse mandamento Não podemos negar Nós temos dez mandamentos Mas não podemos negar A singularidade Do quarto mandamento Porque todos os demais Mandamentos Eles têm algo De intuitivo Algo de instintivo Algo de natural Não matar Por exemplo Não precisaria Estar escrito Em nenhum lugar Para que Nós já tivéssemos Uma certa Intuição natural De que tirar A vida De outra pessoa Não é algo Correto Respeitar Respeitar Pai e mãe Não mentir São coisas que Intuitivamente Você poderia chegar A essas conclusões Sem necessariamente Precisar De alguma coisa Que indicasse a você Esse caminho Mas o sábado Com o sábado É diferente Se não estivesse escrito Não haveria nada Nada Que indicaria A sua santidade De maneira intuitiva Nada Porque o sábado É um dia normal Tem 24 horas Chove Faz sol É um dia normal Ele começa E ele termina Não há nada No mundo natural Que indique A santidade Desse dia Ou que o torne Diferente Dos demais A lua gira Em torno da terra Do mesmo jeito A terra continua A ser movimento De translação Não é De rotação De translação Ao redor E assim por diante Não há nada De natural A única coisa Que indica A singularidade Desse dia É a clara Absoluta E autoritativa Palavra de Deus Ao dizer Ao dizer Com ela Já me perguntaram E por que não A quinta E por que não A segunda Por que não Posso repousar Ao outro dia E eu digo Particularmente Minha opinião Pessoal Não vejo Problema Mas a única Questão O único problema É que Deus Foi claro E se você Quiser de fato Obedecê-lo Não tem jeito Tem que ser o sábado O sétimo dia Porque o mandamento Diz Lembra-te do dia De sábado Para o santificar É o que está escrito E acabou a discussão Minha opinião pessoal Não veria problema Mas não é a opinião De Deus E ele deixou claro O que deveria ser O problema de hoje É que até nós Estamos perdendo um pouco A exatidão Sábio Do mandamento E a gente observou Hoje os extremos Os extremos Algumas pessoas Olham para o sábado Por exemplo E só enxergam nele A dimensão Do descanso físico Perdem a dimensão Espiritual Perdem a dimensão Social Começa o sábado Eles entram Em estado De hibernação Profunda Não tem jeito Chega atrasado Na igreja O mais interessante É que a semana inteira A pessoa chega No horário No trabalho Ai dela Se não chegar O chefe vai estar Mas para o encontro Com Deus A gente coloca isso Em segundo plano A escola sabatina Irmãos Ainda faz parte Do programa Da igreja E ainda É muito importante Para a nossa Saúde espiritual Não se esqueça disso Alguns só enxergam A dimensão física Há outros Que olham Para o sábado E veem o sábado Como um dia comum Plus igreja Mais a igreja É um dia comum A única diferença É que eu vou para a igreja Entendeu? É um item a mais Que tem no meu compromisso Semanal Alguns que observam O sábado De uma forma Extremamente rígida Talvez no estilo Não é? Judaico Cristão Mais Mais do ortodoxo Não é? Regras Proibições São os que vivem A religião Do não pode Tudo para eles É proibido No dia de sábado E eu não esqueço Daquele pastor No Brasil Que ensinou O seu filho Desde pequeno Que o sábado Era o dia feliz E ele dizia Filho Olha o sábado É o dia feliz E um dia Foram para um acampamento E o filho pequeno Cansado Dia quente Não podia fazer nada Não podia pular no rio Não podia brincar no parque Não podia ir caminhar Na areia da praia E aí chegou para o pai Com a sinceridade infantil E disse Pai O dia feliz Já está acabando Pai Louco que acabasse logo O dia feliz Visitei uma senhora enferma No hospital Certa vez E o seu filho Praticante do judaísmo Ortodoxo E eu perguntei Seu filho Vem visitá-la hoje Não, não Não pode hoje Porque hoje é sábado Ele não pode caminhar muito Não pode tomar táxi Não pode pegar ônibus A mãe no hospital Eu não entendi bem Mas Os extremos Por isso Quando Jesus veio E muitos não entendem isso Ele colheu espigas Ele curou Ele aparentemente De forma deliberada Ele transgrediu o sábado Entre aspas Para corrigir Distorções E mostrar E mostrar Que o sábado De fato Deve ser um dia Prazeroso Cheio de alegria E não Um fardo na vida O sábado foi dado Irmãos Para ser um descanso físico Mental E espiritual E para nos conectarmos Diferente Daquilo que ele faz Nos demais dias E foi ele Que disse isso Ele santificou Abençoou E descansou Nesse dia Você pode adorá-lo Sempre E deve Mas é uma benção Especial Nesse dia Que você não Experimentará Em nenhum outro Descanso Irmãos É importante Extremamente importante Há uns seis anos atrás Eu estive com um amigo meu Em algum lugar do mundo Eu fiquei na casa dele Fiquei lá 15 dias Estava fazendo um programa Para ele Como muitos pastores Que a gente chama Para virem fazer um programa E eu não sabia Mas A esposa dele Tem a doença do sono Eu nunca havia conhecido Uma pessoa com a doença do sono E assim que eu cheguei Ele me explicou Disse Olha André Você vai ficar com a gente aqui Esses dias Deixa eu te explicar A nossa dinâmica De vida Para que você não ache estranho E ele me explicou Ela tem essa doença Raríssima Raríssima Ela é capaz De dormir Dias a fim Até uma semana Direto Direto Ela é capaz De dormir O metabolismo dela Desacelera De tal maneira Que ela entra Nesse estado Como se fosse De hibernação E o metabolismo Cai de tal forma Que ela pode morrer Dormindo Então é um risco Muito grande Ele não pode Deixar ela dormir Um período tão grande Porque senão O organismo Vai e vai e desliga E ela pode morrer Então Ela toma remédio Para ficar acordada Mas ao mesmo tempo Ela precisa dormir Então ela depois Toma remédio Para poder dormir A vida Não é fácil Algumas vezes Com ele Caminhando E fazendo coisas Durante o dia Ela ligava E dizia Olha Eu não consigo Eu não consigo Me levantar Da cama Não tenho energia Vai pegar O garoto Na escola E ele dizia André Te vira hoje Vai lá Faz o programa Pega o metrô Faz o que tem que fazer Eu tenho que entender Eu digo Meu amigo Vai embora E ele me largava Onde eu estivesse E dali eu seguia O meu dia E eu entendia Não era fácil E quando eu saí dali Depois daquele período E obviamente A amizade só se fortaleceu Ainda mais Até hoje Eu comecei a entender Como é importante O descanso Como é importante É uma benção É uma benção Dormir a noite Uma noite de sono Bem dormida Aqueles que tiveram filhos Sabem que é uma benção Uma noite de sono Não quero dizer animais Que não tiveram ainda Mas uma noite Bem dormida De sono É uma benção Que privilégio Mas sabe Muito melhor Um coração E uma alma Sossegar-os Na presença de Deus E que Deus conceda a você Não só o privilégio Do descanso físico Mas acima de tudo A alegria De encontrar nele Descanso espiritual A cada dia Que Deus te abençoe Amém Vamos ficar em pé E vamos concluir Cantando Descansar Amém 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 Amém. 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 Cada passo que eu der, seja onde estiver, Entregar a ti cada decisão Vou depor em tuas mãos e esperar Siga as aves, Deus cuida Sei que tenho muito mais valor Posso esperar e descansar nos braços do Pai Descansar, confiando em tua proteção Descansar, vou me entregar em tuas mãos Descansar, sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Sempre os braços encontro paz Pra repousar Mesmo que os temores de intenção Vou descansar Confiando em tua proteção Vou me entregar em tuas mãos Sei que cuidarás de mim, Senhor Ensina-me a descansar Querido Pai, obrigado Senhor Porque em ti encontramos Não apenas o convite para um repouso físico Para restabelecermos nossas energias a cada dia De maneira apropriada Mas acima de tudo Pai, o repouso espiritual Ajude-nos para que a cada dia Possamos ser como essa criança Nos braços da mãe E colocarmos a nossa vida O nosso passado O nosso presente O nosso futuro Nossas angústias Nossas dúvidas Perplexidades E ansiedades Todas em tuas mãos, Senhor E descansarmos Na certeza de que Em ti, Senhor Encontraremos a satisfação De nossas necessidades E acima de tudo A esperança A certeza em Jesus Cristo Permanece conosco Abençoa a tua igreja Que nessa manhã reunida Te adorou Que a tua presença Continue em nosso coração Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Amém